Olá pessoal, estamos aqui no nosso 18º vídeo, a nossa 18ª aula. Hoje vamos falar sobre o display OLED I2C. Estou aqui montando uma aplicação para o curso de Santo Paulo Sousa e vamos fazer por partes. Então, a ideia é trabalhar com a internet das coisas, trabalhar com o TeamSpeak, tá ok? Bom, depois eu conto melhor para vocês sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui, vamos iniciar o nosso tópico com o nosso display OLED. Bom, LED é a sigla de Organic Light Emitting Diode, um diodo emissor de luz orgânico. Ele é constituído de materiais feitos de carbono e que, ao serem excitados por um campo eletromagnético, emite luz. A combinação das cores vermelho, verde e azul, conhecido RGB, red, green, blue, gerarão as demais cores. Uma vantagem em relação ao display de cristal líquido, o famoso LCD, é que ele utiliza uma fonte de luz, no caso aqui, que não precisa perpassar filtros de cristais líquidos. Ele apenas emite a luz, então nós não precisamos daquele backlight, aquela iluminação traseira que o display de cristal líquido necessita. O OLED se acende individualmente. A emissão de luz é própria, já falei. E deixa eu ver aqui, na hora de produzir a cor preta, o preto, o OLED simplesmente desliga, apaga. Então, nós temos aí uma eficiência energética nesse display. Porém, o display OLED, ele também pode ser mais fino, não possui panel de luz traseira, e o resultado disso é um brilho mais intenso, é um brilho maior, com um elevado contraste e cores mais vivas. Porém, isso tem um custo. O material orgânico, a vida útil dele, acaba mais rápido que o display de cristal líquido. Estima-se aí uma vida útil de umas 15 mil horas com moderação de brilho, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso código. A primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar aqui a biblioteca do nosso display OLED. Aonde vocês podem conseguir isso? Bom, vocês podem baixar aqui, tá? Eu peguei aqui dessa biblioteca MicroPython, eu peguei aqui do nosso amigo aqui, Robert. Tá aqui nesse link. Eu vou deixar o link aí para vocês. E é essa biblioteca que eu estou utilizando para fazer esta aplicação com o display OLED. Vamos voltar lá o código. Uma vez baixado, salvo aqui, né? Eu já tenho uma aplicação rodando, já está funcionando a minha aplicação no TeamSpeak. Vejam aqui que ela está rodando já. Eu tenho aqui na nuvem, carregado na nuvem. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vejam aqui, o TeamSpeak utiliza o MATLAB, a ferramenta, um software de matemática muito potente. E eu já tenho sinal na nuvem. Eu estou pegando um sensor de umidade e temperatura. Estou plotando o valor de temperatura aqui de casa no momento, 26 graus. No momento aqui é 26. Umidade do ar aqui em torno de 15% de umidade. Tá ok? Mas voltemos lá ao nosso código. Então, vamos fazer um código para escrever algo nesse display. Primeira coisa, importar as bibliotecas machine, né? A biblioteca referente às pinagens, a configuração dos pinos. E o I2C. Então, from machine, import pin I2C. From time, import sleep, o delay. Import a biblioteca aí do nosso display, né? Aquela que está aqui. Nós vamos pegar essa biblioteca e vocês vão pegar e salvar como vocês podem salvar no computador rodando essa aplicação sem gravar na memória do ESP32. Ou clicar aqui e já embutir, gravar aqui na memória do ESP32. Então, eu já tenho essa biblioteca aqui. Tá ok? Não vou reescrever, subscrever a biblioteca. Aí fazemos, então, o nosso código. Continuando aqui. Salva a biblioteca. A biblioteca está aqui. Ou você pode deixá-la aqui apenas aberta para rodar a partir aqui do shell. E aí, nós criamos uma variável I2C. Isso nós já fizemos aí com o sensor, né? Com o display de LCD I2C. Os pinos aqui, SCL22, SDA21, ok? E aí, a largura do nosso OLED. Eu estou usando um OLED de 128 de largura por 64 de altura. Então, eu coloco aqui as características do meu display OLED. Crio uma outra variável aqui, OLED. Jogo aqui os valores, né? Que eu armazenei aqui nessas variáveis de largura e altura. E depois, para escrever, eu coloco o LED.teste. Tá? Então, está aqui o texto. Vou escrever MicroPython. A nossa coluna 0, linha 0. A nossa coluna 0, a linha 20. Eu vou escrever Professor Carnevale. E aí, OLED. Outro texto aqui no Hello World, famoso Hello World. Também na coluna 0, a linha 30. E aí, para mostrar tudo, eu vou dar o comando OLED.show, ok? Então, eu vou parar a minha aplicação ali da nuvem, né? Ele está conectado. Veja, apagou tudo. Eu não leio o que está lá no nosso S32, na memória. Agora ele volta a ler novamente. E vamos agora, então, dar um run. Vejam. Está aqui escrito, né? Professor Marcos Carnevale, né? MicroPython em amarelo. Professor Carnevale. Hello World. Ok? Vejam só o seguinte. Isso aqui eu estou rodando direto do computador. Não está na memória. Se eu der aqui um enable, eu vou habilitar o que está na memória do S32. Some o que está no display e ele volta a rodar. Vocês podem ver que ele está rodando aí a aplicação na nuvem. Está conectando ao Wi-Fi e mandando os dados do nosso sensor de umidade para a nuvem. Tudo bem? Vou rodar novamente. Vou parar a aplicação que ele está rodando. Stop. E vou mandar escrever novamente aqui no nosso display. Vejam. Ele escreveu novamente. Estou rodando direto aqui do nosso IDE Tony. Está bom? Não está aparecendo aqui o valor da nossa temperatura e umidade. Olha que eu dou um enable aqui. Apagou. Porque eu andei mexendo nele. Depois eu vou colocar a biblioteca certinho, porque eu queria mostrar essa aqui. Então eu apaguei da memória do S32. Está ok? Bom, pessoal. É isso aí que eu tinha por hoje. E até o próximo vídeo. Até mais.